O pessoal adora complicar, mas na verdade é muito simples. Aqui, novamente seguindo a linha do sem carne, fazer o famoso Fettuccine Alfredo. Aqui, em queijinho, grana padano, delicioso, bem salgadinho. Aqui, acabei de tirar o Fettuccine do fogão. Coloco o grana padano sobre o macarrão e essa mistura aqui de nata com manteiga para derreter em cima. Ah, e daí a gente faz a parte mais gostosa de tudo. Misturar isso aqui. Olha, isso aqui vai ficar uma delícia. Olha só. Esse aqui é o verdadeiro Fettuccine Alfredo. Na verdade, não é o grana padano, é o pecorino. Nem o parmesão que o pessoal usa. O parmesão é da região da Emília Romana, o pecorino é da região realmente de Roma. Que é a origem desse prato. Mas como não achei o pecorino, usei o grana padano que é um pouquinho mais salgado que o parmesão. E quanto mais salgado, melhor. Tá pronto aqui o nosso Fettuccine Alfredo, pessoal. Negócio simples que o pessoal adora complicar. Queijo, pecorino, mistura de manteiga e nata e o Fettuccine bem quente. Mistura tudo para derreter, tá pronto. Um abraço, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.